Meu nome é Felipe Costa, mesmo sem nunca ter sido campeão na IBJJF nas faixas coloridas, cheguei na faixa preta e venci os mais importantes campeonatos de Jiu Jitsu no mundo. Tenho minha própria academia no Rio de Janeiro, em Ipanema, a Brazilian Black Belt, de lá viajo por todos os continentes compartilhando minha forma de ver e entender o Jiu Jitsu. Na Argentina o esporte vem crescendo muito e fui convidado para ministrar um seminário em uma filial da minha equipe em La Plata e fui recebido por praticantes que em alguns casos viajaram milhares de quilômetros em busca de sua evolução. Com 96 pessoas presentes no seminário, bati o meu recorde anterior de 86 pessoas. Eu vengo de Bariloche a 1.800 quilômetros de distância, eu sou de lá do sul, eu vengo porque queria conhecer o mestre Felipe. Como viste hoje as técnicas do mestre Felipe? Muito avançada, muito pro para nós, que a verdade é que nos vem muito bem, é um jogo de guardias que não estamos acostumbrados aqui. A experiência que tem o mestre Felipe Costa para dar as clases e ensiná-los é algo muito notable e uma diferença muito grande é que tem bons conceitos a hora de explicar. Te explica desde o princípio ao fim de cada sequência ou cada técnica que te explica. Há mostrado que tem uma humildade muito grande sobre as pessoas, sobre as pessoas, e nos há mostrado que o nível técnico sempre busca perfeccionamento diário, técnico e competitivo. Minha motivação é ajudar na evolução de todos que demonstram a mesma paixão que eu nessa arte que já me acompanha desde a infância. Percebi que o Jiu Jitsu na Argentina está se equiparando aos maiores polos do mundo e segue um caminho de sucesso. Minha vontade é de contribuir o máximo possível.